Rodrigo, eu escutei a declaração do presidente Bira, eu vinha escutando no caminho quando vinha para cá. Então assim, você não pode, nós não podemos colocar alguém que não conheça, se quer uma reunião de conselho, para gerir um clube tão grande, um clube centenário. Escutei a íntegra do depoimento, inclusive lembro bem das palavras. Ele disse que, se eu não tiver 100% certo em relação às palavras, mas são mais ou menos o que eu vou dizer. Ele disse que não poderia entregar o clube a uma pessoa que sequer conhece uma reunião de conselho. Escutei essa frase dele. Eu não sei a quem ele se refere. Se ele estivesse se referindo a um dos dois candidatos à presidência, provavelmente ele está se referindo ao candidato da situação, ao vereador Irapuã. Porque eu estou no conselho deliberativo do ABC desde 2013, e posso afirmar para você, com certeza absoluta, que Eduardo Machado esteve em muito mais reuniões do que Irapuã Nobre. E isso, qualquer conselheiro que está lá no clube, no mesmo tempo que eu, desde 2013, sabe disso. O presidente Bira Marques é uma pessoa que tem o meu total respeito, tenho um ótimo relacionamento com ele. Desde a época em que ele foi vice-presidente de futebol do clube pela primeira vez, eu sempre tenho contato com ele, frequentemente. Mas acho que, infelizmente, a gente tem que dizer a verdade, nada contra a pessoa de Bira Marques, mas a gestão de Bira Marques foi uma gestão ruim.